Agora à tarde, parte de uma árvore caiu sobre um caminhão na rua Oasca Figueiredo, no centro da capital. O veículo ficou preso entre os galhos. A rua foi isolada pelo corpo de bombeiros. O Manaus Trans desviou o trânsito no local. A rede elétrica também foi atingida e precisou ser desligada. Não houve feridos. Policiais de trânsito apreenderam na manhã de hoje cerca de 120 quilos de maconha em uma blitz na ponte Rio Negro. A droga estava dividida em mais de 100 tabletes. Dois amazonenses e um colombiano foram presos. Os 131 tabletes de maconha estavam escondidos nesse carro. Foram presos os amazonenses Diogo Ferreira e Dionerson dos Santos e o colombiano José Hernandes. Eles estavam transportando a droga de Iranduba para Manaus, mas foram parados nesse posto da polícia militar próximo à ponte Rio Negro. Dionerson estava na moto dando suporte ao carro. O nervosismo deles chamou a atenção dos policiais. Primeiro abordamos o Johnny, que estava na moto. Ele informou que veio dar apoio ao amigo dele, que o carro estava em pane. E aí verificamos que o Johnny estava meio nervoso. E na seguida veio o astro branco, também onde foi abordado. E verificamos também que o astro estava pesado. E aí foi quando o cabo Oliveira e o soldado ali Zonei foram fazer uma minuciosa no veículo e constatamos que estava com droga. Para a polícia, os traficantes declararam que a droga chegou na região metropolitana de Manaus, pelo porto de Manacapuru. Chegaram a falar onde é que essa droga ia ser comercializada? Estava indo para a cidade de Deus, Zona Leste. E ela veio de onde? Só falaram que a lancha deixou na beira para eles, só porque eles falaram. Isso em Manaus? Não, em Manacapuru. A moto e o carro foram levados para a delegacia de Iranduba e a droga encaminhada para perícia. Cães farejadores da polícia militar encontraram em uma agência dos Correios, no bairro da Paz, cerca de 15 quilos de cocaína. A ação da PM foi feita depois de uma informação da Receita Federal de que haveria drogas no local. O material apreendido foi entregue à Receita e depois será encaminhado à Polícia Federal. E a polícia apreendeu mais drogas aqui na capital. Um brasileiro e um colombiano foram presos no Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade. 70 quilos de entorpecentes foram encontrados em uma casa, além de 8 mil reais. A dupla vai responder por tráfico e a associação para o tráfico de drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, desde o início do ano até hoje, já foram apreendidas mais de 5 toneladas de drogas. Hoje faz um ano da rebelião no presídio em Parintins, quando dois detentos morreram. De lá para cá a situação melhorou, mas a superlotação ainda preocupa. No dia 1º de setembro de 2014, a cidade de Parintins foi abalada com mais uma rebelião na unidade prisional, que funciona no centro entre duas escolas estaduais e a sede da TV em Tempo SBT. Foi uma das mais violentas rebeliões já ocorridas no interior do estado. Ao contrário de outras rebeliões, a rebelião do dia 1º de setembro de 2014, aqui na unidade prisional de Parintins, não foi organizada, não foi planejada, nem motivada por nenhuma reivindicação. Começou de uma simples discussão dentro de uma das celas aqui da unidade prisional. Durante o presídio estar dominado pelos detentos, foram assassinados Admil Souza da Silva, que estava preso por ter espancado a esposa, e Paulo Eliesi Nascimento, que cumpria pena por tráfico de drogas. Este detento, que não quer mostrar o rosto, estava dentro do presídio durante a rebelião. Ele não fala sobre o que viu, mas diz que hoje o clima é outro dentro da unidade prisional. Daquele momento para cá melhorou muito. A gente quer mostrar uma imagem do que aconteceu naquele momento. A gente quer esquecer aquele passado. Esquecer aquele passado, uma borracha naquilo e mostrar agora uma imagem nova para o presídio, para a unidade prisional, entendeu? Bosco Paulaim é diretor da unidade prisional. Ele disse que com o apoio da sociedade civil, conseguiu fazer mudanças e revitalizar o prédio. Nós, com muito esforço da sociedade em si, de voluntários, da parte dos familiares e dos presos, nós conseguimos revitalizar aos poucos a unidade prisional. Na época daquele lamentável episódio, nós tínhamos 183 presos. Hoje nós temos 122, 123 internos. Mas ainda está superlotado? Ainda está superlotado. Agora o futebol, o sonho do acesso à Série C terminou ontem para o Nacional. O Leão da Vila perdeu para o Rio Branco do Acre, na Arena da Amazônia, por 2 a 0. E foi eliminado da Série D. Já o Estrelão garantiu vaga para a segunda fase da competição. Logo no primeiro minuto, no passo do zagueiro Felipe, russo, camisa 10 do Rio Branco, marcou 1 a 0. Durante a partida, o Nacional até tentou, mas as jogadas não davam certo. Danilo Rios invadiu a área do Rio Branco e chutou, mas a bola passou longe do gol do Estrelão. No segundo tempo, o Nacional entrou em campo confiante na recuperação. Mas o Rio Branco disparou e, aos 9 minutos, ampliou o placar. A chance do Nacional veio com um pênalti, aos 15 minutos. Charles bateu, mas a bola parou nas mãos de Ricardinho. É, não teve jeito. O jogo terminou em 2 a 0 para o Estrelão. Agora, o Nacional sai da disputa da segunda fase da Série D do Brasileirão e vai cumprir tabela em um jogo contra o Vilhena, em Rondônia, no domingo. Quando nós fomos campeões estaduais e fomos iniciar a Série D, jamais passava isso pela nossa cabeça, né? Uma eliminação precoce. E eu realmente saio daqui com vergonha. Já o Rio Branco vai enfrentar o Remo na próxima semana. Temos aí a tranquilidade, vamos viajar, uma viagem longa. Chegamos amanhã, já começamos a voltar, terça-feira a treinar. Temos uma semana aí para um grande confronto dentro de casa contra o Remo. Depois da derrota, os jogadores do Nacional deixaram o campo ao som de vaias da torcida. O técnico do Nacional ofereceu o cargo à diretoria do time. Somos culpados e muito deste ano, por isso estou à disposição da diretoria. Se ele quiser nos próximos dois jogos pegar em outro treinador, vai ser difícil trabalhar os próximos 15 dias. Pedir desculpas a esta torcida que não merecia. A torcida não merece, a torcida do Nacional não merece este fraco espetáculo. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Até lá. E aí A gente se vê na próxima edição.